O que é que vai chegar? Vai, eu estou filmando! Dá um chãozinho! Olha o dedo! Tivemos! 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 Neve! Neve! Aqui não vamos fazer hora não, porque se cair neve... Aí caímos aqui! Fica aí quietinho! Aqui caímos na roupa! Aqui é a neve! Se cair muito a gente tem que vir aqui para lá! Vai sair andando na neve, porque a gente cai! Não! Começando a neve, né? 35 litros, né?